Eu não tô preparada pro vídeo de hoje, meu, não tô Estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal Aragaga E o vídeo de hoje tá muito show No vídeo de hoje eu vou reagir às suposições que vocês fizeram sobre a minha pessoa Tô eu percebendo que tá geral fazendo esse vídeo Já vi várias youtubers fazendo essa tag e eu achei muito legal Porque também é um jeito da gente interagir com vocês De eu descobrir o que vocês pensam sobre a minha pessoa Eu lancei pra vocês fazerem as suposições de vocês lá no Instagram E, gente, vocês foram muito rápidas, meu Vou reagir às suposições de vocês aqui agora, vamos ver Bom, a menina falou assim Beca, eu acho que na escola você era muito pátia Aquelas que só ia arrasando pra escola Deixa eu ver a gente, gente Só dá uma olhada nesse print que eu tirei Porque eu vou selecionando e tirando print Olha esse print Eu tô é morta com esse print Eu já tava comendo batata a hora que eu tirei print disso E essa primeira suposição já foi totalmente errada Gente, eu nunca fui a patricinha da escola A popstar da escola Que aparecia toda linda, maravilhosa A minha vida inteira eu estudei de manhã E isso judiava muito de mim Eu sempre tive um problema muito sério E ia acordar cedo E, literalmente, eu acordava assim e ia assim pra escola Que que foi? Coiono? Era assim todo dia Eu era longe de ser uma pátia Aí a outra menina aqui também supôs Que eu era aquela menina popular da escola Gente, eu tenho que fazer um vídeo aqui Contando pra vocês como é que eu era na escola Vou falar pra vocês o tipo de menina que eu era na escola Quem estudou comigo vai saber Eu era aquela garota, gente Que ficava lá no cantinho, escondida Ninguém me notava Eu sempre sentava no fundão Junto com a galera do fundão Galera do fundão Eu amo vocês Sinto falta de vocês Tanto que no ensino médio O meu melhor amigo era um CDF A gente ficava na mesma sala E eu tentei arrastar ele pro fundão Meu Deus, me perdoa por isso, Luizinho Eu tentei levar ele no mau caminho Mas ele continuou lá Firme, sendo CDF E eu gostava daquela galera que ninguém gostava Eu nunca gostei de andar com gente popular De andar com os bambambam na escola Tanto que hoje O pessoal que estudava comigo Olha pra mim e fala assim Rebeca, quem é você hoje? Eu não te reconheço Mas é porque na verdade Eles nunca me conheceram Porque ninguém se aproximava de mim tanto Sabe? Tô esquisitinha Com cabelo assim Que só sabia dormir nas aulas Gente, acho que eu vou parar de gravar Vai cair um raio aqui nessa cama Mata eu Eu suponho que seu sonho era um iPhone Mas agora é voltar pra ter sua casinha Voltar de boas Gente, eu nem lembro mais como é que é Ter a minha própria casa O meu cantinho, sabe? De falar, meu Vem aqui na minha casa, amigas Vem aqui me visitar Vamos assistir um filme na minha casa, amigas E realmente, é maior do que eu ter um iPhone Eu suponho que você não beija seu marido Na frente dos seus pais Nem na frente dos meus pais Nem na frente do cachorro Na frente de ninguém, gente Eu sou aquele tipo de garota Que tem pavor de beijo E chameguinho E ficar de abracinho E se agarrando na frente das pessoas Eu não consigo Eu morro de vergonha Como é que tá aqui embaixo se você também é assim? Eu suponho que você teve vários namoradinhos na adolescência Minha gente, né? Essas suposições Olha gente, eu tenho um cara de namoradeira por acaso? Eu só tive dois namorados do meu marido E só foram dois só Suponho que você é bem estressada E fala tudo o que pensa quando tá com raiva Eu mostro estresse aqui nos vídeos pra vocês Gente, eu sou assim estressada A maioria do meu dia A maioria do meu tempo Eu tô sempre estressada Gabriel, me estressa muito Conviva com o Gabriel Que você vai ser uma pessoa estressada Entendeu? E quando eu tô com raiva Gente, eu falo tudo o que vem na minha cabeça mesmo Eu tô com raiva Eu tô falando aqui o que vem na minha cabeça Sai pra lá, seu idiota Seu imbecil Seu ridículo Seu arrogante Seu só faz coisas erradas Seu só me rir Seu acaba com a minha vida Sua beterraba Seu plicri Seu ridículo Seu damone vencido Seu horroroso Seu pão podre Desculpa Suponho que você era A que iniciava as tretas na escola Ô minha gente O que eu falei pra vocês Eu era aquela garota tranquilinha na escola Então eu era relax Eu era a que nunca tava envolvida nas tretas Entendeu? Eu era uma menina muito boa Muito sossegada Que só queria saber Chegar na escola Deitar minha cabeça e dormir Suponho que você é muito gastadeira Na verdade é porque a gente não tem dinheiro pra gastar Mas se eu tivesse Eu seria realmente muito gastadeira Eu não posso dizer isso Porque a gente nunca tem um dinheirinho na mão aqui Pra falar Poxa, eu sou muito gastadeira Bora comprar brusinhas e tosas Mas eu confesso que todo dinheiro que vem na minha mão É pra comprar comida Coisa de comer Pão de mel Bolo Coxinha Amo Suponho que você seja extremamente dramática Imagina Essa daí sou eu Quando eu não consigo postar vídeo Olha aí, Gabriel Não consegui postar o vídeo de novo, mano Minha vida é uma bosta Uma bosta Não tem jeito de viver mais, Gabriel Você vai ter que criar malu sozinha Porque eu não vou conseguir nada na minha vida Não consigo nem postar o vídeo Meu Deus do céu O YouTube me odeia Meu Deus Olha a minha cara A noite inteira editando o vídeo O tamanho dessa azuleira Essa boca vai saltar pra fora Vou de novo na massa Vai lá comprar meus antepressivos Eu tenho que tomar um antepressivo agora Vocês estão acertando nas suposições, hein, gente Que que é isso, velho? Suponho que seu pai tem um pouco de vergonha De alguns vídeos seus por conta da igreja Vergonha Eu não sei dizer se ele tem vergonha Provavelmente, não sei Mas eu sei que meu pai é super fã dos vídeos Super fã do canal Vive me divulgando por aí No serviço dele Um dia ele vai me chegar lá Patrolar Minha filha é youtuber Eu assisto os vídeos dela lá Ele não assume Mas ele é meu fã É uma vergonha, assim, ó Uma vergonha, assim Ele deve sentir, assim Mas não sei Eu suponho que você é bem tímida pessoalmente Suponho que você tem uma voz De taquara rachada na hora do louvor Tá duvidando da minha capacidade Vou cantar Vou cantar aqui Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda a minha história Como é que é o resto? Transforma a minha vida Me faz um milagre Me chama para Me chama pra onde? Esqueci a música Eu suponho que você queria fazer outra tatuagem Ai, gente, ó Esse lance de tatuagem Dá problema, entendeu? Eu falo aqui, ai eu levo xingo O povo me xinga O povo começa a falar as coisas Suponho que você tem medo de dirigir Gente, eu tenho paixão por dirigir Porém, eu não dirijo Porque ninguém tem coragem de dar um carro na minha mão Eu amo dirigir Eu não vejo a hora de tirar a minha carta É uma das minhas metas esse ano, né, gente? Vamos aí me ajudar em oração, entendeu? Vamos me ajudar em oração Para conseguir tirar a minha carta esse ano Eu suponho que você é metida Geralmente quando as pessoas que não me conhecem Me veem assim na rua Me veem numa festa Me veem em qualquer lugar Fala com toda a certeza de que eu sou metida Mas é que na verdade, gente Eu sou muito tímida Tipo, eu dei play na câmera, meu querido Eu tô extravasando Porque aqui eu quero realmente dar o meu melhor pra vocês Só que às vezes quando eu tô na rua Eu sou mais tipo Gente, tô na rua Não tem como ficar pulando que nem que foca na rua Então as pessoas confundem muito, gente A minha timidez com mitidez Mas eu não sou metida, não Eu sou gente boaça Eu sou gente como a gente Eu sou do porvão, sou da pavuna Eu suponho que você é completamente sem paciência Paciência? Nunca nem vi Nunca nem senti o cheiro de paciência Não sei nem o que é ter paciência Suponho que você na próxima gravidez Queira uma cesariana Primeiro que não haverá uma próxima gravidez Não existe a possibilidade de uma próxima gravidez Vamos deixar isso frio Cuspindo pra cima de novo Aí o guspe cai na minha cara Quando vai amanhã, tô fazendo teste, tô grávida Porque é assim que eu faço Eu sempre guspo pra cima Eu sempre pago minha língua Cesariana é uma coisa que eu tenho mais medo do mundo Eu tenho mais medo de cesariana Do que de morrer Se eu tiver outro filho, gente Com certeza eu vou pro normal de novo Mas eu vou fazer um parto normal direito Entendeu? Pensado assim Com anestesia Eu suponho que você é uma pessoa insegura Esse insegura que ela quis dizer aqui Eu acho que é por conta dos meus ciúmes Aqui na internet, gente Nos vídeos Eu mostro ser uma pessoa muito ciumenta Porque tudo aqui eu trago com muito exagero Pra trazer humor pra vocês Mas é claro que na vida real Eu não tenho esses ciúmes nesse nível Que vocês imaginam, não E outra Ciúmes, miga Não tem nada a ver com falta de segurança Entendeu? Eu sou uma pessoa completamente segura Uma mulher Uma mulher segura Eu suponho que você é uma pessoa simples Que não gosta de luxo Que eu sou uma pessoa simples Acertou Mas que eu não goste de um luxo Você errou, minha filha Tem uma pessoa que gosta de luxo Sou eu Ó, vou falar uma coisa pra vocês Sou uma pessoa simples Vou até mostrar o tamanho da minha humildade Aqui, ó Isso aqui é um brinco Um brinco Isso aqui é a correntinha do meu short Aí eu peguei e fiz um colar Entendeu? Porque a gente não tem dinheiro pra comprar colar Então eu peguei e fiz isso aqui de colar Mas que eu sonho um dia ter uma mansão Eu sonho Que eu sonho um dia ter um lustre caríssimo na minha sala Eu sonho Que eu sonho um dia ter um quarto de mármore Com uma piscina dentro do meu quarto Eu sonho Suponho que você dormia muito na escola Mas, gente, quem fez essa pergunta aqui É o rei que dormia na escola É o garoto que estudava comigo Ele dormia muito na escola, gente Ele levava uma mochila bem grande A mochila era vazia Ele chegava na escola Virava pra mim Boa noite Abria a mochila Enfiava a cabeça dentro da mochila E dormia Nesse pó de negócio desse Aí ele vem falar pra mim que supõe que eu dormia Meu filho Morta com esse print Eu suponho que você olha seu cocô no vaso sanitário Antes da descarga Pra quem nunca, gente A gente tem que olhar lá a obra de arte que a gente fez Se a gente fez um bom serviço Que tamanho que foi Que centímetro que tem Qual é a grossura Que que aconteceu Se fez um estrago muito grande aqui na região A gente tem que sempre olhar Suponho que você não gosta de tomar banho Que isso, minha gente Eu tenho cara de que não gosta de tomar banho Fiquei feliz, hein, gente De ver o que vocês acham sobre mim Sério, me pegaram de surpresa Porque a maioria de vocês acertaram nas suposições Que eu fiquei tipo assim Meu Deus, tem câmeras aqui na minha casa Que tão me vigiando Eu adoro vídeos com a interação de vocês Eu sempre gosto que vocês participem dos vídeos Então tudo com até tag Que for assim, vocês participando Mandando perguntas e tal Eu quero reproduzir aqui pro canal Mas pra isso Esse vídeo aqui precisa de muito like Então estoura essa mãozinha aqui de like Deixa muito like Sai compartilhando pros amigos da escola, da faculdade Sai compartilhando pra geral E fala Gente, bora botar like nesse vídeo aqui E se inscrever no canal dessa mina Que essa mina É sensacional Me siga lá no Instagram Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito E Jesus é o caminho O resto é desvio, minha gente Um beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau